O feriado de carnaval se aproxima e, com isso, aumenta o número de veículos nas estradas, nas rodovias e, consequentemente, os riscos para os motoristas se intensificam. Diante de toda essa situação, a Polícia Militar Rodoviária já está preparada com mais uma operação para este carnaval. O Tenente-Coronel Aleixo Júnior, da Polícia Militar Rodoviária, vai dar agora mais detalhes sobre o que a corporação já prepara para aumentar a segurança dos mineiros que vão pegar as estradas nesse período de carnaval. A Polícia Militar Rodoviária já está programando a sua operação de carnaval. Ela será lançada na sexta-feira, dia 25, às 7 horas da manhã. Faremos esse lançamento em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal para dar mais segurança à população. E essa operação se estenderá até o dia de quarta-feira de cinzas, onde a Polícia Militar também acompanhará o retorno do feriado pelos motoristas nas rodovias. A gente sabe que tem aquele pessoal que sai de Belo Horizonte, vai para o interior. Quais são as principais recomendações para esses motoristas? Sim, a população tem por hábito sair das suas cidades, procuram o litoral brasileiro, as praias, principalmente do Espírito Santo, Rio de Janeiro. E também na região metropolitana, várias pessoas procuram também cidades do interior para poder passar esse período de carnaval. Então é importante que as pessoas se conscientizem de que é um período em que, como você disse, haverá muitos veículos na estrada. O trânsito vai ser bastante intenso. A pessoa tem que se programar, verificar o horário de saída, as condições do seu veículo, principalmente nesse período de chuva, as questões dos pneus dos veículos. Uma coisa simples que é a paleta do limpador de para-brisa. Às vezes a pessoa não se preocupa com isso e na hora da chuva na estrada ela passa dificuldade. Além disso, é um período que a gente sabe que a bebida alcoólica circula nas festas, então a gente orienta os motoristas que, caso optem por fazer uso de bebida, se desloquem para essas festas por meio de aplicativos ou serviços de táxi, para que ela possa ir e retornar em segurança, diminuindo as chances de acidente em nossas rodovias. Coronel, além disso, tem muitos motoristas que, em feriados, abusam do excesso de velocidade nas estradas e colocam em risco não só a própria vida, mas também aqueles outros condutores, as famílias que estão no trânsito. Como vai ficar a questão da fiscalização? Nós teremos em todo o estado de Minas Gerais, toda a tropa do policiamento rodoviário de serviço durante o feriado. Nós faremos operações simultâneas em mais de 100 pontos do estado, de forma a garantir a segurança ao cidadão de bem que estiver passando em nossas rodovias. Vamos também combater o tráfico de drogas, o porte ilegal de armas de fogo. E a questão também faremos várias fiscalizações também com operações de controle de velocidade, com o etilômetro. E gostaria também de deixar aqui um recado à população. Nesse período de chuva, a gente viu que várias estradas tiveram quedas de barreiras, às vezes a própria estrada teve afundamentos e tal, vários pontos de bloqueio. É importante que o cidadão não retire esses bloqueios, não tente passar por esses locais que a polícia militar sinalizou. Pois nós temos informações de que alguns motoristas, quando a viatura não está no local, ele retira essa sinalização e tenta passar, o que gera um risco muito grande para essas pessoas. Repórter Ailton do Vale.